Namorado de Kate Moss, agride paparazzo em Londres Depois de uma passagem rápida pelo Brasil, onde veio posar para um ensaio fotográfico assinado por Mário Testino Kate Moss voltou para Londres e não deixou de aproveitar as festas pelas bandas de lá Kate Moss é uma das modelos mais conhecidas ao redor do mundo Então você já pode imaginar a quantidade de fotógrafos que a estavam esperando na saída da boate escolhida pela Top para sua baladinha noturna Empurra daqui, empurra dali, opa! Tem Kate Moss para todo mundo, gente! Calma aí! Cansado de ver a chuva de flashes em cima de sua garota, parece que o namorado da moça, o guitarrista Jamie Rincey Não gostou nadinha de tanto assédio e partiu para cima de um fotógrafo disposto a acabar com a festa Nossa, parece que a treta foi pesada, hein? Jamie até tropeçou e caiu na tentativa de proteger sua amada E nem por isso ele desistiu de perseguir o tal fotógrafo Por pouco a desavença não terminou em encrenca Por sorte, a polícia chegou e apartou a briga Bem, verdade seja dita, Kate Moss é sinônimo de polêmica Nos últimos tempos, ela já teve seu nome envolvido com consumo de drogas, vários porres Declarações consideradas como incentivo à anorexia Enfim, encrenca é o que não falta na vida da moça E parece que agora o namorado guitarrista resolveu entrar na mesma onda Ah, se essa moda pega, hein?